Olá, meu nome é Lita. Meu nome é Iago. Somos alunos do segundo ano da Escola de Ensino Médio em tempo integral São Pedro e viemos aqui apresentar um recorte do nosso projeto. Os impactos ambientais positivos e os benefícios da saúde que a moringa pode causar quando utilizada na Estação de Tratamento de Água de Carinha Sul. Como essa mudança pode ser feita e quais vantagens estrariam para a população? Esse questionamento surgiu a partir das artes de biologia que foi apresentada na semente da moringa e seu caráter flagulante. A partir disso fizemos estudos de campo, testes de laboratório e estudos bibliográficos que poderam comprovar a possibilidade da aplicação. No Brasil, a Estação de Tratamento de Água, também conhecida como RTA, conta com oito etapas que tem o principal objetivo de purificar a água e torná-la potável para atender as necessidades básicas da população. No entanto, em algumas dessas etapas são utilizadas substâncias químicas que a longo prazo podem acometer a saúde dos que consomem a água tratada, como é o caso do sulfato de alumínio, que atualmente é o coagulante mais utilizado no mundo inteiro. Ele se caracteriza por ser um bioacumulador, cuja ingestão progressiva pode ocasionar diversas doenças, como raquitismo, constipação intestinal e anorexia, além de agravar doenças neurológicas, como é o caso do mal de Alzheimer. Nesse sentido, é necessário que sejam encontradas medidas mais seguras e eficazes que não põem em risco a saúde humana e ambiental. A proposta dessa pesquisa é sugerir à moringa como a melhor alternativa a ser usada na etapa de coagulação da ETA. Ela se caracteriza por ser uma espécie com diversas aplicações, como a produção de fertilizantes, alimentos e medicamentos, além de ser um removedor de cianobactérias e metais pesados, e ter a sua característica de ser um coagulante natural. Por isso, esse coagulante natural de moringa, de forma sustentável, deve ser aplicado em substituição aos coagulantes inorgânicos de origem artificial na ETA. Foi realizada pesquisa de campo com castemais semestruturados, qualitativos e quantitativos. O qualitativo teve a utilização do Google Forms para perguntas que foi implementada aqui no São Pedro e no Bairro Paraíso, com um total de 100 respostas. O qualitativo a gente fez com a estação de tratamento de água e os responsáveis da Samae. Determinamos, por meio de teste no laboratório, três métodos diferentes de utilizar a moringa, que são eles, o pó da moringa, o leite da moringa e a coagulação elaborada. Todos estão bem eficazes, só que a coagulação elaborada, ela é bem mais eficaz, porque ela não é igual às outras que necessitam a utilização após seu preparo. Ela pode ter até aproximadamente 24 horas para poder ser utilizada e tem a purificação de até 80%. Atualmente, nenhuma cidade brasileira utiliza a moringa e isso é até água. Porém, essa mudança traria diversos benefícios, não só em relação à qualidade da água, mas também é uma diminuição significativa na poluição atmosférica, devido ao material de água e de onde seriam extraídas as sementes da moringa, melhorando assim a qualidade de vida das pessoas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.